Bom, isso daqui é um absurdo, isso daqui eu não acredito que seja real Eu quero com a coluna toda quebrada Então, tem erros, não vou ficar aqui defendendo também, tem realmente erros Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis E hoje eu tô afim de dar um pouquinho de risada do GTA Defendive Edition aqui com vocês Tem algumas coisas aí que tão saindo e a situação deles não para de piorar Eu só queria deixar claro, eu sou um grande fã da série GTA Eu lembro quando eu era muito novo, fui apresentado pela primeira vez Era um jogo proibido na época, um jogo que vários países não podiam vender Os pais não podiam saber direito o que aquele jogo fazia Eu lembro que eu falei pro meu pai que eu tava jogando um jogo que a gente tinha que roubar carro E que a gente tinha que fazer missão matando pessoas Então eu falei, mas não tem a opção de ser bom dentro desse jogo? Tipo, é isso, o jogo é isso, as missões são essas Eu adoro o GTA Ao mesmo tempo, tem aí uma série de problemas Pô, o GTA tem muitos anos, só tem 5 edições até agora Dava pra ter muito mais, a gente conhece pouquíssimas cidades Decidiram lançar agora o GTA Trilogy Definitive Edition E é um remaster dos jogos lá originais, de Playstation 2, de Xbox, de PC Com um design um pouco diferente, um pouco mais cartoon dos personagens Não foi pro realismo, eles foram pra uma coisa mais de desenho mesmo Só que começaram vários memes O que é comum quando a gente tem muita expectativa sobre alguma coisa Eu queria ver aqui alguns desses memes com vocês Mas antes, se é a sua primeira ou décima vez aqui e você ainda não tá inscrito Se inscreve aqui no canal, deixa o like Comenta aí embaixo, compartilha em grupos RetroGamer E bora ver aqui alguns memes do GTA Trilogy Definitive Edition Olha só essa comparação de antes e depois Essa aqui ainda não tá tão absurda ainda Tem coisa muito pior, tem coisa muito pior Olha só, esse daqui por exemplo Como eles eram antes e como ficaram agora com uma tentativa de fazer cartoon Parece que antes era mais realista do que agora, mano Foi muito pro cartoon Isso daqui é um absurdo Isso daqui eu não acredito que seja real Não pode ser real Isso daqui tem que ser um Photoshop Alguém mandou um Liquify e modificou ela inteira É impossível que eles tenham feito isso Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Alguém trocou o modelo, talvez o model dentro do jogo com outro personagem Sei lá, não sei como isso aconteceu Esse personagem aqui que também parece o Patrick Estrela do Bob Esponja Não sei que unha é essa também Cara, o que que tá acontecendo? Eu não entendo Será que realmente esses erros aconteceram? Será que a galera tá mandando um Photoshop? Ao mesmo tempo que eu acho que é verdade Não tem tantas imagens assim Tipo, você procura e você vê uma quantidade considerável Eu tenho um outro post aqui pra gente dar uma outra olhada Em outros books Vamos ver se tem mais coisa Eu quero com a coluna toda quebrada Então, tem erros Não vou ficar aqui defendendo também Tem realmente erros Mas eu fico me perguntando Às vezes eu tenho vontade de jogar só pra procurar os erros Mas quando eu jogo eu não encontro esses erros assim Porque seria divertido encontrar esses erros de primeiro update É como se antigamente você tivesse um quadrinho Que vem com um erro de impressão E ela acaba se tornando um quadrinho mais raro Ou alguma coisa Porque só quem comprou as primeiras edições Tinha aquele erro de impressão Não sei Eu acho até um pouquinho interessante Mas o que que acontece? Surgiu todo um efeito manada ao redor De cair em cima do jogo Lá no site Metacritic Que é um site onde tem voto popular dos jogos que acabaram de lançar Ou qualquer jogo, na verdade Todos os títulos estão lá dentro Já tem 3.723 votos E eles estão com 0.5 de nota Tornando o GTA Trilogy Definitive Edition O jogo menos votado na história do Metacritic Ah, pesado É pesado É óbvio que isso eu acredito que é um grande efeito manada O jogo com certeza não tem nota 0.5 Eu acho que é um pouco do efeito do que aconteceu com o Cyberpunk também As pessoas criam expectativas muito altas E aí quando chega Elas não recebem aquilo E normalmente é isso Ah, mas foi prometido a melhor coisa do mundo Cara, se ele prometeu a melhor coisa do mundo É um golpe com certeza Ninguém pode prometer a melhor coisa Pelo amor de Deus, sabe? É tudo uma obra de arte A mesma coisa que eu prometeu o melhor filme do mundo Não tem como Uma arte, uma equipe vai lá Se junta numa sala Escreve um roteiro Monta design E tenta fazer ali o melhor Então eu não acredito que seja 0.5 Mas acredito que existam muitas E muitas falhas E eu vou provar aqui pra vocês E tem umas coisas que vocês É simplesmente surreal Vocês vão ficar malucos Talvez vocês já tenham ouvido falar Mas o GTA Thrillode Definitive Edition Ele foi removido Das lojas online E pra venda E até algumas pessoas que já tinham comprado Não conseguiam mais baixar E isso já tava causando um pânico Com certeza isso é um dos fatores De ter levado o Metacritic Pra 0.5 Todo mundo tava entrando em pânico E a Rockstar Decide lançar um tweet E olha só o que é esse tweet maravilhoso Aqui da Rockstar É que é muito legal Porque assim como aqui o YouTube Que tirou os dislikes aqui Eu fiz um vídeo sobre isso Vou deixar aqui pra você clicar No Twitter também não tem dislike Então a gente não sabe Tem ali 6 mil corações Eu acredito que tem uns 100 mil dislikes Se existisse dislikes O GTA Thrillode Definitive Edition Não está disponível Para compra Porque eles vão remover Arquivos que estavam lá Sem querer Sem querer tinha arquivo lá Que estavam inclusos Nessas versões Mil desculpas O incômodo E a gente vai corrigir O mais cedo possível Que arquivos são esses Que estavam lá sem querer? Eu pergunto A vossa senhoria Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha Os arquivos que estavam lá Sem querer Eram simplesmente Músicas Que não tinham direitos autorais Como que música Sem direito autoral Foi parada dentro Do seu jogo original Tipo Vocês querem reclamar Depois que alguém Pirateia Alguém fez um port Do seu jogo Que por exemplo É só uma engenharia reversa Do seu jogo Aplica os arquivos originais Do GTA Por exemplo Eu comprei todos os GTA Da Steam Pra eu poder usar aqueles arquivos Dentro do meu Vita E vocês da Rockstar Foram lá E derrubaram o projeto De colocar ele aqui Dentro do Vita E agora vocês permitem Que um jogo seja lançado Com arquivos de música Sem direito lá dentro Não vou procurar Para essa informação Mas acho que não foi a Rockstar Que fez o remaster Foi uma outra empresa Então Tanto faz Tô nem aí Vocês são uma empresa grande Vocês deviam ter checado isso Dez vezes Quem que não checou esses arquivos Quem que tá encarregado disso Bom Aqui diz também Que teve um outro jogador Que descobriu Que tem alguns arquivos Ali dentro Que tem notas E comentários Que os programadores Escreviam ali Um pro outro Durante o desenvolvimento E eles esqueceram lá Deixaram lá os comentários As notas E a galera Os jogadores Que conseguem ali Abrir o jogo Conseguiam ver tudo Os caras simplesmente Não organizaram isso Não é a primeira vez Que a Rockstar Manda uma dessa Dá uma de louco No Playstation 2 No DVD do GTA San Andreas Também tinha restos De códigos dos programadores Inclusive em 2005 Os modders Conseguiram criar Uma modificação Para aquele jogo Que liberava Coisas que os programadores Estavam experimentando Mas acabou não saindo No jogo final Por alguns motivos Por exemplo Um deles É o Hot Coffee Hot Coffee Para quem não sabe Era uma missão mini O GTA Eu acho que ele não era Mais 18 O GTA San Andreas Ele estava quase lá Mas ainda não era Mais 18 Esse minigame Com certeza Transformaria ele Em mais 18 Eu tenho até aqui Aberto um Wikipédia disso É pesado Não recomendo Ninguém ir atrás disso Você basicamente Tem que ter um Play 2 desbloqueado É difícil Não é qualquer um Que vai conseguir chegar até ali Mas a Rockstar Já tem um histórico disso Já deu uma pisada na bola E agora está fazendo isso Novamente De qualquer forma Para ser justo aqui Parece aparentemente Que os jogos Do GTA Trilogy Definitive Edition Já voltaram ao ar Também não quero ficar falando Que saiu do ar E ainda não voltou Aparentemente eles já voltaram Pelo menos na loja DPC Que é onde eu tenho certeza Que eles foram removidos E de verdade Eu estou feliz Eu não acho tão Eu não acho que é o fim do mundo não Acho que é engraçado Gera mídia Todo mundo aqui dá uma risada Dos memes Dos bugs iniciais Mas eu não acredito que isso Torne esse jogo Um jogo Uma nota 0.5 Como está aqui no Metacritic A gente sabe que GTA É um dos maiores jogos Da história da humanidade Mudou a história do gaming Mundo aberto Onde você pode fazer qualquer coisa É uma realidade alternativa Onde as leis Não se aplicam exatamente E gerou tanta controvérsia Também por tanto tempo De gente perguntando Se isso poderia afetar O nosso cérebro pro mal Se a gente de repente Crescesse jogando GTA Feito eu Sairia nas ruas Com bazucas e armas Jogando granadas pra todo lado Obviamente isso não acontece Mas é muito legal Como um jogo conseguiu Quebrar tantas barreiras E tabus E tem uma história Bem interessante Eu preciso estudar mais Pra falar melhor aqui pra vocês Mas os desenvolvedores do GTA Eles tinham um jogo Antes do GTA Que eu esqueci o nome Eu já passei por esse jogo Algumas vezes Acho que na Steam E outras plataformas É um jogo onde Uns bonequinhos Eles são gerados De forma aleatória E eles acho que explodem Eles vão andando E você tem que se virar ali dentro Tô falando agora Coisa que eu não sei Posso estar completamente errado E esse foi o primeiro jogo deles E depois eles foram criar o GTA 1 Inicialmente você seria o policial Pra correr atrás do bandido Só que o que acontece É que você perdia ponto Quando você atropelava o pedestre Você perdia ponto Quando você explodia carro Você perdia ponto Porque você era o policial Você tinha que fazer as coisas certas E aí alguém percebeu lá dentro Mas e se a gente inverter o papel? E se a gente for o bandido? E a gente ganhar ponto Quando explodir carro Quando atropelar a gente E roubar dinheiro E roubar carro E aí o jogo ficou muito mais divertido Isso quebrou várias barreiras E isso foi aí pro GTA 2 Que também era essa visão de cima pra baixo Era bem diferente o jogo Completamente outra coisa Até que o GTA 3 chegou aí E mudou Mudou tudo Mudou tudo Eu lembro que Foi algo Foi um grande divisor de barreiras Principalmente pra mim Que era só um adolescente Acho que eu tava na quinta Na sexta série Quando eu vi o GTA 3 Pela primeira vez Ai, que coisa mágica Foi algo Foi uma experiência surreal Poder ver aquilo dali Até hoje Até hoje Você jogar o jogo do GTA Você vai ver que é um grande filme É muito bem feito A dublagem O roteiro As músicas Principalmente Se você puder jogar O original de Play 2 Esse daí tem músicas Que hoje em dia Não estão mais licenciadas E músicas incríveis Tem lá Michael Jackson Entre muitas outras Que criam realmente A sensação do jogo É a melhor forma de jogar E toda trilogia é muito boa GTA 3 Vice City E San Andreas Galera, esse é um vídeo Meio diferente Ele é sobre retro gaming Vocês sabem que GTA É um dos maiores títulos Retro da história da humanidade Cansei de repetir isso Nesse vídeo Mas é mais pra bater aqui Um papo com vocês E registrar esse momento histórico Um GTA conseguir 0.5 estrelas Pra mim Um dos melhores jogos da humanidade Tá com 0.5 estrelas Não é por questão Do roteiro do jogo Eu acho que é uma questão Da comunidade inteira Em si ter ficado um pouco decepcionada E pelo meme E tudo isso Mas quero saber a opinião de vocês O que vocês acham desses bugs Se eles são reais A nota do Metacritic É válida? Não é? É forjada? As pessoas estão exagerando? Qual nota você daria? Você chegou a comprar ele online E percebeu que ele saiu da loja? Você já comprou ele? Não comprou ele ainda? Vai comprar? Não quer comprar? Você prefere jogar os originais antigos? Prefere jogar o de Android? Quer jogar esse no Switch Algum dia ainda? Quero saber Me conta aí Qual a primeira experiência Que vocês tiveram com o GTA? Tem um monte de parada GTA é um assunto, cara Que dá pra ficar por horas Trocando ideias sobre Dá pra fazer uma faculdade de GTA Se marcar bobeira Hoje eu tô com as ideias ficando assim Burutinha Não tô falando mais coisa com coisa Então vamos finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victoria Emini Aqui e em todas as redes sociais O nome de todos os membros Aparece agora no final do vídeo Se você não é membro E ainda quiser aparecer aqui É só virar membro Tem um botão aqui embaixo Eu acabei de falar Mas o nome é Victoria Emini Como sempre Eu volto no instante Tchau Boa var Legenda por Sônia Ruberti